Quanto vai pra você diga, viu? Ah, eu to só esperando vocês Ah, certo, só por aí Vocês não vão bater nada de foto aí Ah, rapaz Vocês não vão bater Quando quiser diga Ok, carlinhos, pode ir Pronto? Pronto Foi só, um foi, carlinhos Foi só, um foi, carlinhos Foi só, um foi, carlinhos